Luiz Simplício é o nosso convidado especial de hoje, está aqui nos estúdios da TV Bandeirantes, começando 2014. Só para finalizar a sua participação, ainda aquele time lá do Mojimirim, Carrossel, Caipira, aquele negócio todo, aquele time poderia ter ido até mais longe, né Simplício? Tinha potencial, tinha qualidade para conquistar títulos, né? Ah, sem dúvida, tecnicamente aquele time era muito bom, né? Revelou vários atletas, o Vadão também inovou com um esquema que poucos clubes no Brasil jogavam na época, que era o 3-5-2, eu acho que um time realmente que marcou a história. Quem que era o goleiro? Era o Mauri, que hoje é treinador de goleiros do Corinthians. Os três zagueiros? Era o Capone, o Iudo e o Luiz Carlos. E o meio? Jogava o Fernando, o Chiquinho, às vezes eu jogava, eu não iniciei jogando, depois que eu joguei, um ano depois que eu comecei a jogar. O lateral direito era o Polaco. Polaco. Na esquerda jogava o Admilson, depois foi para o Corinthians também. Os meias, o Valber, o Rivaldo e o Leto na frente, é que fazia diferença. Desse time aí, que explodiu e ganhou o mundo assim, o Rivaldo, né? Que foi eleito por duas vezes, né? Melhor do mundo. O Valber, que fez um sucesso até considerado bom, né? Razoável. O Leto também foi razoável. Quem mais? O Capone jogou no Corinthians. O Fernando, o volante. O Fernando fez... O Fernando também foi razoável. Bastante sucesso, né? Razoável, razoável. Quem mais que conseguiu... Posso dizer, desse time. O Fernando ficou um tempão no Palmeiras. Ficou, ficou um tempão no Palmeiras. É, o Fernando foi bem, foi bem. Eu acho que são esses aí, né? O Capone, né? O Capone jogou no Corinthians, né? É, no Corinthians, jogou no Galatasaray, jogou no São Paulo. É verdade. Passou um tempão na Turquia. Simples, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito sucesso para você em 2014. Será, sem dúvida, um ano de desafios, né? Você tem aí a Série A2, tem Copa do Brasil também. Aliás, o Guarani caiu no ranking, agora é trigésimo. E tem também a Série C do Campeonato Brasileiro. Um grande ano para você, viu, Simples? Muito obrigado, Batista. Muito obrigado a todos. Sempre fui muito bem recebido aqui. E convidado, nós estaremos sempre aqui. Vamos lá, Dovalho. O grupo aí do Guarani, Copa São Paulo e os Jogos. É, para os traíras, né? O grupo que o Guarani caiu. O Guarani está no Grupo M, na cidade de Tatuí. Faz sua estreia às duas da tarde, dia 5, contra o Paraná. Às quatro da tarde, Guarani e Paraná, às quatro da tarde, dia 5. Dia 8, às duas da tarde, enfrenta o Desportivo Brasil. E fecha a sua participação na primeira fase. Dia 11, às duas da tarde, contra o São Raimundo. E nós ficamos por aqui. Grande abraço. Tchau. Mais um ano, hein? Mais um ano, hein?